Como é que é malta do aço? Somos já aqui para mais um vídeo. Bem, temos mais notícias. Digam-me lá qual é a probabilidade, se vocês viram um dos meus últimos vídeos no Evo, que a embriagem morreu. E digam-me uma coisa, qual é a probabilidade de, num mês, vocês matarem a embriagem no Evo, que números redondos entre a embriagem, peças, etc. Lixe aí ali, números redondos, 1000€. E no mês a seguir... acontecer o mesmo à carrinha. Digam-me qual é a probabilidade, epá, eu não acredito em mal olhado, epá, ou coisas do além, mas isto não lembra a ninguém, isto nunca me aconteceu na vida e eu sempre tive alguns carros. Matar duas embriagens com um mês de diferença e duas embriagens que até dói. Malta, eu vou aqui numa segunda, ó. Não consigo puxar, a embriagem faz logo o patinão-se, ó. Quando ela começa a andar para a frente, nem vos digo, nem vos conto, fiquei pior. Olha por isto, não consigo andar com a carrinha. Eu nem preciso carregar a fundo, eu basta carregar, tipo, 20, 30% de acelerador, o que é que eu vou fazer agora, ó, ó, começa a encher, está a soltar já. Digam-me, o que é que eu fiz para merecer uma embriagem morrer e no mês a seguir morrer outra? Bem, e como é que isto aconteceu? Eu, eu não notava nada, lembrei, é uma coisa que também me aconteceu no Evo. É, hora está boa, no dia a seguir estava morta. Pá, eu puxei com a carrinha várias vezes, a última vez que puxei, foi até em velocidade, puxei uma quarta, uma quinta, quando mete sexta ela faz isto, ah, assim, vamos lá. Abrandei, voltei a meter quinta, voltei a meter quarta, carreguei quarta, quinta, assim, mete quinta, ah, ó, diabo, põe quarta, carrego quarta, ah, ou seja, patinou uma vez sexta, pôs quinta, pôs quarta, agora já patina todas. Mas, tipo, não foi ficando pior, ficou logo assim, ficou logo assim. O crédito que eu tive foi um, pronto, morreu. Pronto, sei o que é, vou só mostrar mais uma vez, uma terceirazinha, com isto começa a acordar, ó. Não faz isso com o papai, não faz, mas pronto, já fez. Mas agora, olha, malta, o que é cá para fazer? Trocar a embreagem, e vamos fazer o quê? Não vamos cá andar a inventar, uma mais ou menos, vamos pôr já, tudo ao máximo. Eu até vou tirar daqui esta câmara, vou tirar aqui, e vou fazer aqui um takezinho, porque ela acabou de chegar, ela está aqui, e agora vamos ali ao meu bunker. E já estamos aqui no meu bunker. Ora, como eu tinha dito, o material que chegou foi de qualidade. E olhem o que é que eu mandei vir. De onde é que eu mandei vir? PTB Racing, estes são só, tipo, o número 1 das embreagens à séria para as RS4. Se vocês consultarem aqui o site deles, que é ptb-shop.de, vocês conseguem consultar aqui, tanto este kit, como outros kits disponíveis para outros carros, ou para S4 e RS4. Portanto, se tu tens uma S4, uma RS4, e queres gastar dinheiro em embreagem só uma vez, aqui é o sítio certo. Tens desde prensas normais, com duplo disco, com perrijas, molas, prensa com mais aditivo para ser mais rija, para aguentar mais torque, desde mais soft, para andares no dia-a-dia. Tens um misto de opções, é só consultares. O site da PTB, que se tens uma S4, uma RS4 ou outro carro, eles têm a embreagem para ti, porque eles fazem à tua medida. Foi o que eu fiz. Eu falei com os homens, disse-lhes assim, meus amigos, eu sou o Iori, tenho um canal no YouTube, tenho esta carrinha assim e assim, vou montar os turbos assim, os downpipes, as pás, etc, os intercoolers, tudo, os intercoolers da Wagner, os turbos da DFC, pronto, aquilo que eu já vos aposentei noutros episódios, mostrei-lhes o que é que vocês me aconselham. Tendo em conta que eu não quero montar uma embreagem agora e daqui a 3 ou 4 anos montar outra e outra e outra e andar sempre nisto, ok? Porque, teoricamente, a minha carrinha já tinha uma embreagem até boa, mas, pronto, também já está velha, mas já deu o pifo, portanto, eu quando meter o material, aquela mesmo que eu mandasse vir uma nova igual, não vai aguentar. E eles, companheiro, calma aí que eu vou estudar o teu caso. Portanto, a PTB mandou-me aqui esta embreagenzinha, eu já vos vou mostrar qual é o setup, mas por agora quero-vos mostrar a qualidade. Para já vocês que veem logo que uma caixa assim, veem logo material de qualidade. Agora, eu vou tirar aqui isto, estes coisinhos, para vocês verem a qualidade. Eu gostava de vos mostrar pecinha a pecinha, mas isso não vai acontecer. Porquê? Porque os homens, que agora é a parte de um borre todo, mandaram isto já tudo fechadinho, tudo completo, deixem-me só tentar passar para aqui, ok? Deixem-me tirar isto, isto vem muito bem protegido, isto é material muito apesado e veio tudo montado. Ora, isto é a nossa embreagem completa para a RS4. Olhem só, meus amigos, esta qualidade, vocês não têm ideia. Aqui dentro está o duplo disco, aqui dentro temos dois discos de embreagem, que vai fazer, lá está, a embreagem duplo disco. O setup que foi escolhido para esta embreagem foi o seguinte. Este é um kit de embreagem de dois discos para Audi S4 e RS4 B5, como está aqui. Depois vocês têm várias opções, vocês podem escolher os dois discos de pastilhas, os fechados, a prensa mais forte, mais fraca, etc. Podem fazer o vosso setup. Este setup que a gente escolheu aqui foi um setup que aguenta até 1000 de binário, entre 1000 e 1000 de binário. Lembrando, este kit vocês têm disponível para aguentar o mínimo de 750 de binário e o máximo de 1350 de binário. Portanto, aquilo nunca da vida vai ter esse binário todo, independentemente destes motores de 2.7 fazerem uma ganda stica. Mas, a gente optámos pelo disco 1, não é o orgânico, é o Sinter, que era mais 100 euros. Optámos aqui por esta opção 1. Depois, na prensa, não optámos por a prensa rígida, optámos por a prensa, aqui o tradutor diz prensa com amortecedor. É a tradução que o Google faz. O nível 2, já usámos um disco orgânico e não o Sinter, que era mais 100 euros para ficar ainda mais forte. Portanto, o 1, usámos o Sinter, o 2, usámos o Organic, ok? Depois, placa de pressão, não usámos a de alta desempenho, usámos a padrão, ou seja, para ter o mais perto possível de sensação de pedal de embreagem original. Se bem que o rapaz avisou-me logo, puto, isto vai ficar, pronto, conduzível, mas vais ter que fazer um bocadinho mais leg day, porque fica um bocadinho mais rígia, porque se vais meter jarda tem que ser. Mas ele recomendou-me este kit que, pá, dentro do reforçado bruto e muito, pá, aguentar muita jarda, é o que vai ficar ali mais doce, má. E este kit fica em 1.590 euros. Agora dizem a vocês, eica, malta, 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 vamos mexer só uma vez. Isto é material que, mesmo que eu queira depois pôr turbos ainda maiores, pôr camos, pôr o que quiser, esta embreagem não vai precisar saltar mais. A gente vai gastar dinheiro, mas vai gastar uma vez. E, meus amigos, olhem só para a qualidade disto. É que isto é só, é só incrível. Eu tenho pena, é bom, por um lado é bom vir já tudo montado, mas tenho pena de não vir desmontado para a gente mostrar aqui pecinha a pecinha. Mas ainda bem, já vem montado, é só chegar e meter no sítio. Mas, 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 os homens viram o conteúdo e tenho que vos agradecer. Os gais disseram, pá, pô, o teu canal é bem grande. Tens uns conteúdos mesmo bacanas. A gente viu alguns vídeos dos teus unboxings e montagens. Fazemos assim. Nós fazemos-te um grande desconto, porque isto não dá para ser 100% sponsor, porque é material muito caro e de muita qualidade, mas fazemos-te um bom desconto e tu mostras isto no género de unboxing, mostras a instalar e depois mostras os resultados para a malta poder ver que aqui o material é bom, é top, é de qualidade e não falha as entregas, os prazos, etc. Eu pedi isto numa segunda-feira, chegou numa sexta, para vocês verem. Quer dizer, paguei, mandei-lhes o comprovativo, pedi na segunda-feira e chegou na sexta-feira logo seguinte. Portanto, vocês veem que eles são bem rápidos e material de qualidade. Então, e o que é que eles fizeram? Ora, como eu vos estava a dizer, este kit era 1590€ e eles fizeram este pack todo a 900€, ou seja, passámos de 1600€ para 900€. Foi, sem dúvida, um grande desconto. Ainda assim, é muita nota para uma embreagem, mas malta, isto é coisinha boa, coisinha de qualidade, qualidade, qualidade. Bem, agora fiquem atentos, porque vamos fazer um vídeo da instalação desta embreagem. Vou-vos mostrar o feedback que ficou o pedal e vamos ver se aguenta o torque que tem e o novo torque que vai ficar. Vai malta, espero que tenham curtido deste conteúdo. Este conteúdo é, sem dúvida, aquele que eu mais gosto de fazer, receber estas coisinhas boas e, pois, instalar e testar. Fiquem bem, vou deixar na descrição o link da PTB, consultem embreagens para os vossos vagos, eles têm também para outros modelos e, se não tiverem para os vossos modelos, mandem uma mensagem, mandem um mailzinho, falem para o Instagram e digam, pá, eu tenho este carro assim e assim, que era uma coisa como o Yuri recebeu, uma coisinha bem feitinha, destas duplo disco, etc., para nunca mais trocar a embreagem na vida. O que é que vocês me aconselham? E eles falam convosco, os homens são porrares. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande gajo. Olha para isto.